Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. Eu tenho certeza que você está acompanhando o nosso canal, aliás, eu espero que você esteja pelo menos, né? Se você não quer perder os vídeos, me perguntaram como é que eu sei o horário. A gente sempre tem um horário sempre específico, mas pra você não perder, ativa um sininho. Tem um sininho aí do lado que você tem que se inscrever e clicar em cima de um sininho. Aí ele avisa você do horário que entra cada vídeo. Então hoje nós vamos continuar falando de EFT, Emotional Freedom Techniques. Porque eu estou lançando o curso e como eu fiz uma semana de EFT, a partir dessa semana veio uma enxurrada de perguntas e estou tentando responder aos pouquinhos essas dúvidas aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar dos pontos complementares da EFT, que muita gente acha que pode... Ah, é um ponto de emergência? Até pode ser como se fosse os pontos de emergência da EFT, não que sejam chamados assim, mas eles podem nos salvar em alguns momentinhos de confusão, de necessidade, de emergência que a gente tem. Então vamos colocar assim como os pontos aí de emergência de EFT, quando a gente precisa se libertar de algum problema urgente. Então se você quer saber quais são esses pontos, fica um pouquinho aí. Mas enquanto você se prepara pra assistir, senta, ativa o sininho, se inscreve agora, agora, pra não esquecer. E aí você vai acompanhar e vai aprender comigo como que pode ajudar a sua vida com os pontos adicionais de EFT. Bom, gente, vamos começar falando mais um pouquinho de EFT. Eu tenho falado aqui no canal muito. Por que, gente? Porque o EFT é uma técnica que salvou a minha vida, ajuda muito a minha vida. Tinha alguns bloqueios que foram sendo eliminados com a ajuda dessas técnicas de liberação emocional. E o que eu acho muito bacana na EFT é que ela pode ser aplicada pela pessoa mesmo. Não precisa ficar só com o terapeuta. Com o terapeuta é muito bom. Mas se você quiser se auto-aplicar, é muito, muito possível e ajuda bastante. Então a EFT, ela trabalha os meridianos de acupuntura. A EFT é considerada uma acupuntura emocional sem agulhas. Através de tapping. Ou seja, como se fossem as agulhinhas aqui, mas são os nossos dedos. Nós vamos batendo em pontos, certo? Que eu vou explicar pra você dar pra você no curso. E aqui no canal já falei várias vezes que eles vão nos liberando das emoções negativas, dos bloqueios e crenças que nos atrapalham, tá? Só que esses aqui são os pontos da sequência básica. Mas nós temos alguns pontos de emergência, alguns pontos adicionais, que a gente pode usar na continuidade, na sequência dessas rodadas. Ou somente eles, quando de repente a gente está numa situação que vai ficar meio estranho. Você fica lá com o dedinho. Ah, então a Ali virou louca, né? Virou louca porque ela tá aqui se batendo. Na verdade, assim, vai no cantinho lá. Ninguém faz o EFT que ninguém vai perceber se você estiver numa situação. Porém, se você quer ser mais discreta ainda, numa emergênciazinha, eu vou explicar pra você fazer EFT pelas mãos. E é muito simples. Nós temos pontos meridianos nas mãos. Que é o meu dedão, no indicador, no médio e no mindinho. Bolegar, indicador, médio e mindinho. Então, nós vamos lá. Nós vamos começar apertando aqui e você vai colocando tudo o que você quer libertar. Sabe? Por exemplo, tudo o que você quer se libertar através da EFT. Como se você falasse aqui, eu quero me libertar disso. Eu quero, apesar que eu estou com raiva, com muita raiva nesse momento. Aqui também, você vai falando as mesmas coisas. Eu me amo e me aceito profundo completamente. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Estou com raiva ou estou nervosa. Eu tenho que fazer uma apresentação. Estou muito nervosa. Mas eu preciso ir bem nessa apresentação. E, às vezes, quando eu entro em público, me dá uma agonia. Eu fico nervosa quando eu vejo pessoas. Mas eu sei que eu vou conseguir me libertar dessa situação. E vou ser um sucesso na apresentação. Porque sempre que eu entro, me dá aquele tremor. Quando eu vejo muita gente na minha frente, eu tenho pavor de falar em público. Mas, dessa vez, eu sei que eu vou conseguir. Então, você vai apertando esses pontos aqui dos meridianos. Que é o dedão, o indicador, o médio e o mindinho. E você vai apertando esses dedos aqui. E você pode fazer isso, olha, discretamente. Sem ninguém perceber que você está aplicando EFT. Muita gente chama de EFT de emergência. Por quê? Porque ela é mais rápida. Então, você não precisa fazer os pontos tradicionais da EFT. Você pode fazer, a gente chama de ponto gama. Que é aqui no meio do dedo. Então, você pode aplicar tanto aqui como aqui no meio do dedo. Que são os pontos gama. Que é o ponto que a gente libera todas as emoções negativas que nós temos a respeito de um determinado assunto. Aqui eu dei o exemplo de uma palestra que você vai dar. E você está desesperado porque você tem que entrar no palco. Enfim, dá essa palestra. Vai no cantinho lá e fica apertando os dedos. Do tipo, apesar de eu me sentir nervosa com essa apresentação. E eu sempre ficar nervosa com isso. Desta vez, eu sei que eu vou conseguir me libertar. E vou ser um sucesso na apresentação. Enfim, vai fazendo. Vai apertando e vai mentalizando o problema. E depois você se libertando do problema. E já lá, apresentando. Fazendo, dando o seu show. Que eu sei que você vai conseguir. Tá certo? Faz e me fala. Ah, mas isso aqui é a mesma coisa que o EFT? Esse aqui são os pontos adicionais. São os pontos complementares que eu explico no curso direitinho. Mas agora é só uma dica rápida. Para você já começar a fazer hoje mesmo. Então, você pode fazer os pontos tradicionais da EFT. Assiste meus vídeos que eu já expliquei quais são. Ou então, vai lá. Aperta. Pode ser aqui em cima. Pode ser aqui no meio do dedo. Que são os pontos gama. Aqui, ó. Dedão. Indicador. Médio. Emendinho. E aí. Você começa a ficar mais calma. Mais tranquilo. Em situações que você precisa. Até de emergência. Tá aí. Essa é a dica de EFT de hoje. Os pontinhos rápidos. Tipo, aquele combo básico que a gente fala. Os pontos rápidos. Para te salvar em alguma situação. Que você precise urgente de equilíbrio emocional. Esse é o toque de hoje. Essa é a dica de hoje. Para te ajudar a ser mais feliz. A gente volta logo, logo. No nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.